E nesse vídeo de Block Streets, eu vou estar tirando o meu primeiro PVP. Sim, finalmente eu vou colocar em prática o meu cubinho de Ice que eu aprendi nos últimos vídeos de Block Streets, com o nosso queridíssimo FBR. E nada mais justo do que chamar ele pra participar desse vídeo e tirar um PVP com ele. Não sei se eu vou ganhar, porque aliás eu tô iniciando, né, e eu aprendi tudo com ele. Mas o que vale é a intenção de eu guardar esse vídeo e ficar na memória mesmo como meu primeiro PVP. Então já deixa bastante like, já se inscreve no canal se não é inscrito pra vocês verem como foi essa batalha. E só bora pra esse vídeo épico. E bom, cá estou eu com a fruta girando em cima da minha cabeça. E qual será a fruta que eu vou pegar hoje, hein? Hum... Uau, uma leoparde! E se vocês querem tirar uma leoparde também, já deixa o like aí embaixo, porque no próximo giro vocês vão pegar uma leoparde. E bom, gente, como vocês viram no começo, eu vou estar jogando com o FBR hoje um PVP. Vai ser o meu primeiro PVP e eu queria achar alguém confortável pra eu tirar PVP, porque aliás, eu não sei jogar direito ainda. E vocês sabem disso muito bem, eu falo, eu sou ruim. Mas tecnicamente, no último vídeo, não sei se vocês viram de Block Streets, eu gravei com ele, com ele me ensinando a jogar PVP. E depois de diversas dicas, hoje eu vou colocar em prática. Ele vai estar com a fruta da areia, que ele também tá começando. Mas mesmo assim, vocês sabem que vai ser muito difícil, porque ele já tem as macetes e eu não, né? Mas enfim, só bora logo pro vídeo, já deixa o like e vamos nessa, porque foi uma batalha insana. E bom, gente, estou aqui com o Zorinho Calvo, pensativo no café, e acho que eu vou tomar um cafezinho. Opa, quem é esse cara aqui do meu lado de cabelo verde? Opa, bom? Não é você, pô? Eu tô bom também, tô tomando um cafezinho aqui, lendo um jornal. Ah, bacana, pô, bem legal mesmo. Você viu as notícias de hoje? Quais, quais, quais? Conta aí, fofoca, eu gosto. E aí, tem, entenda que negócio de PVP aí, tem uma galera nova pra tirar um PVP. PVP, caramba. Seria o meu primeiro assim, sabia? É? Sim, eu nunca tirei tipo PVP assim, sério, sabe? Hum, interessante. Você já? Ah, um pouquinho. Pô, vamos lá então tirar um PVP agora, pô. Vamos lá então. Ah, rapaz, assim? Eu já tô, já tô preparadíssima aqui. Ah, então vamos. Então vamos, então vamos. Bom, gente, tô aqui com o FBR e, assim, eu não sei PVP, né? Vocês já sabem muito bem disso. O FBR, ele tá começando com o seu PVP de Sandy, né? Seu combo de Sandy, né? Isso, isso, tô aprendendo agora. Ele está aprendendo. E como eu estou aprendendo, ele também está aprendendo, eu falei, cara, vou ter meu primeiro PVP com o FBR, que é uma pessoa que eu já conheço, que eu já me sinto bem pra ter um PVP. E como ele tá aprendendo de areia, já, né? Dá de boa pra eu ter meu primeiro PVP, oficialmente, certo? Aham. Você sabe que isso daqui vai ser horrível, né? Nada, eu confio. Você tá de ice, né? Eu também confio. Tô. Esqueci tudo, mas... Assim, assim, eu acho que vai ser complicado mesmo, porque eu também vou sair errando tudo, você também. Então, vai ser uma coisa feia. A gente avisa aqui no começo, né? Que a gente tá começando, assim, com as nossas frutas aqui, eu começando a primeira vez aí PVP, então, né? Ah, vamos o melhor de cinco, será? Vambora, beleza. Não, começou, começou. Tá, tá. Caramba! Não, tá... Começou não, porque é isso? É uma absurdidade. Nossa, já errei tudo, já errei tudo. Nossa senhora, nossa senhora. Opa, opa. Estou voando, não é muito bom isso. Eu posso usar o meu T? Pode. Tá, 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 beleza, então. Deve, na verdade deve, você tá de shark. Tá, tá, tá. Mano! Eu não tô conseguindo usar a minha era do gelo, velho. Lembra do TP, lembra do TP. Tá, tá. Opa. Agora foi, depois de cinco dias. Calma aí, gente, eu tô aquecendo. Meu Deus do céu. Literalmente aquecendo. É verdade, né? É, então é a primeira do dia. Opa, não peguei, velho. Mano, eu não te dei um dano até agora, eu acho. Pior que eu não lembro. É, então, né? Pô, ficou feio pra mim, cara. Bom, mas esse vídeo aqui é intenso a ser feio, né? Realmente. Só pra guardar, assim, falar, caraca. Guardar lembrança. É, já fui assim, desse jeitinho. Um, errei. Nossa senhora. Nossa senhora. Errei de novo. Nossa. Opa, opa, opa. Opa. Eu tenho medo, chega perto, eu tenho medo. Caraca, a gente falou igual. Tá, calma. Mano, será que eu tô clicando errado? Ah, tô clicando errado. Caraca. Olha só, usando guitarrinha pra cima. Não só a guitarra, né? Oh, errei. É, eu joguei um negocinho. Nossa, errei esse, hein? Esse foi feio. Nossa senhora, nossa senhora. Bom, agora eu aqueci, hein? Agora eu aqueci, hein? Eu? É, eu tô vendo? A movimentação já mudou, já. Ih, aqui eu pego, hein? Não. Não. Nossa. Aqui, pega. Aí, não fui. Que é isso? Eu já era aqui de observação. Nossa, você foi muito esperta, cara. Eu não pensaria nisso, não. Calma. Ih, agora eu fui de base. Ah, agora eu fui. Pegou. Pegou, aí. Ok, ok. Foi pra aquecer, foi pra aquecer. Eu falei, pô. Demorou. Pior que demorou. Vamos pra segunda? Bora, vai. 1 a 0 pra FB. E vai ser 5 a 0. Não, não sei, né? Não, não sei, né? Só pra ficar umzinho. Não, não sei, né? Seja humilde, que isso. Humildade, humildade. Humildade é tudo. Nossa, tacou um negócio na minha cabeça, mãe. Nossa, eu já vi que você ia pra frente. Então, né? Eu ativei. Ativei. Muito ativado. Hum, correu. Calma aqui. Não foi. E aqui? Aí foi, né? Hum, não tinha um X. Oh, peguei. Ai, eu não peguei. Ai, 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 ai. Ah, ferrou. Mas aí você já conhece meus combi. Meu único combinho da vida. Pior que ali, ali você conseguiria me finalizar. Tem que ficar um pouquinho mais rápido. Então, né? Oh, eu esqueci como troca até um negocinho. Eu tô com medo que você tá vindo muito, muito pra cima de mim. Assim, tipo, com sangue no olho. Não, eu tô tentando fazer alguma coisa. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Tô tentando. Caramba. Nossa, agora eu fui com medo. Hum, quase. Meu Deus. Ai, que floresta bonita aqui, mano. Opa. Cara, apenas humilhações aqui hoje. Ah, você conseguiu, ó, já me acertar um combo. Que só faltou as duas habilidades pra você me finalizar. É, foi só um combo. Não, uai. Não, mãe, 2x0. Você não sabe quanto tempo eu demorei pra acertar um combo. Pô, é difícil, véi. É bem difícil mesmo. Tá, bora lá, bora lá. 2x0, hein. Só bora. Ai, não. Uh, o que é isso? Apertei o R sem querer. Ah, não. Beleza. Hum. Hum, salve um... Um pin. Corre! Desumano, hein. Ei, 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 ei. Desumano, hein. Ai, eu demoro muito pra clicar, velho. É, nesse caso, se você quiser startar com... Hum, 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 hum. Não, 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 não. Ah. Nesse caso, se você quiser startar com o Godin'Oma, usa o C. Porque o C, ele... Se você carregar o C assim, ó, ele quebra o meu haki, ó. Ah, tá. Pois é, é bom. Só que aí também você fica vulnerável. E aí eu posso pegar e usar alguma coisa e você também. E ela. E ela. Meu Deus do céu. Se esse X aqui é... Opa. Opa. Oh. Eu fiquei parado. Eu achei que eu tava andando. Hum, hum, hum. Oh, oh, oh. Ah, passei retão, mano. Fui quase. Essa foi a vez mais perto que eu já cheguei de derrotar. Realmente, como você disse aqui, que floresta bonita, né? Ei. Oh, oh, oh. Que floresta linda. Eu correndo aqui. Oh. Você me perdeu, né? Eu perdi. Tá, agora ferrou. Ah, deixa eu ver. Oi. Ah, não, 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 não. Eu não tinha carregado. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Nossa, mas é difícil eu dar uma miradinha. Caraca, eu só vim, eu só põe isso. Ficou no rangezinho. Eu tô tensa, eu tô tensa, eu tô tensa. Eu tô tentando acertar um ataque aqui em específico pra ver se eu aprendo a usar ele, que tá difícil. Ai. Ah. Rapaz. Ih, ferrou. Mano, como será que as pessoas jogam e falam ao mesmo tempo? Eu tô aprendendo agora, eu também fico muito incidente. Hum, fiz os errados. Ai, como assim era do gelo? Por que você não foi, hein? Eu não consigo fazer esse combo de usar o Z e o X pegar você no alto. Sai pra lá, sabe? Você tá muito perto de mim. Isso me dá medo, isso me dá medo. Eu tenho de ir perto pra acertar. Então, eu vou ser muito perto, me dá medo que você é a Ice. Eu tenho que manter a distância. Opa, aqui, ó. Não pega, eu não consigo de jeito nenhum. Ó, esse daí eu não tava com haki não, hein? Nossa, esse daí que pegou. Não! Nossa, eu errei. Nossa, na moral, o que que tem em cima dessa árvore aqui? Nossa, velho. Sério, é o mesmo. Caramba. Nossa, não pega no alto. Ih, não foi. Calma. Ufa, solvita. Aí. Corre, corre, corre. Agora corre. Cadê? Ah, eu também. Correu também. Nossa, o Guita me pegou. Fiquei com medo. Nossa, agora eu taquei alto demais, velho. Ui, se pega, hein? Se pega. Oxi, pra onde você foi, mano? Cara, vou pulando, mano. Hum. Nossa, eu não... Tenho que aprender a usar esse X certinho, porque... Às vezes eu tô mirando em cima de você e não... Oi, 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 oi. Ai, ai. Aqui. Você fez errado, era pra fazer o C antes do que tudo. Tudo, xis. Que isso, que isso, que isso? Ah, nem ferrando que eu errei isso. Nem ferrando que eu errei de novo. Ai, 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 ai. Só pouquinha, só pouquinha. Vem cá, FBR. Opa, deixa eu ver aqui essa árvore que você falou que tinha coisa em cima. Não, agora eu tô sanguinária. Ih, olha só. Essa daqui é muito bonita. E essa? Olha só. E aí eu não sei que eu pegar de coisinha, não. Ah, foi por pouco, cara. Nem ferrando. Não, 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 não. Não. Meu Deus, não. Nem ferrando, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô com 3 mil de vida. Calma. Estou patinando. Tô concentrado agora. Opa. Parou, falou a brincadeira, falou a brincadeira. Só uma terminalizada. Eu não consigo pirar. Tá voltando só um pouquinho. Só um tiquinho. Não, 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 não. Vou apelar pra ela. Não. Caraca, pior que não dá nem pra ver o que você tá fazendo, mano. Com mistério no ar. Então, passando automático. Nossa, não pegou. Uh, 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 tudo bom? Opa, boom. Tu, 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 tu. Tu veio errado. Uh, não acredito. Meu Deus. Não, vou chorar agora. Sério, vou chorar de emoção, mano. Finalmente. Nossa, foi a primeira vez que eu mato alguém no PVP. Olha só. É, então. Tá dando uma agora. Essa árvore aqui tava muito bonita. Eu acho que eu me desconcentrei olhando pra árvore. Nada, foi boa, foi boa. Eu pulei pra cima do seu V, cara. Eu tô da feliz que eu morando, meu otário, né? É que foi muita emoção. Não, tem que comemorar mesmo. Falei, caraca, tá de sacanagem. Falta dois a um. Vamos melhorar de cinco. Então vamos, vai. Bora. Bora, valeu. Eu tô tensa, eu tô tensa. Opa. Hum, não peguei. Ah, agora pegou, hein? Caraca, o que que é isso, gente? Rapaz. Hum, tô confundindo o C com o X. Sai. Ai. Beleza, eu pego e tomo um combo desse. Ah. Aí. Bom, melhor de cinco, né? Como eu havia falado antes. Só bora. Isso aqui foi triste, velho. Tá, te vejo. Aí, tá falando, tá falando. E é lá, mano. É, de longe. Hum, ainda bem que eu consegui. Oh, você tá me acertando e eu não tô percebendo? Sim. Eu tava. Não sei nem como, velho. O que que eu tentei fazer aqui? Nem eu sei. Que isso, gente. Que isso, gente. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho mais habilidade pra usar. Graças a Deus. Acabou tudo. Ainda bem. Tô de boa, tô de boa. Vai ficar no alto? Não, tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Lá no alto eu, ué. Agora tá quanto? 4x1? Tá. Tá, agora mais um você ganha, né? E é isso, né, gente? Só dos ossos, né? Só dos ossos. Só dos ossos. Depois, no futuro, você vai vir. Vamos aquele PVP de novo? É. Aí eu, ah, vamos. Aí do nada ela vai vir e manda um combo. Eu não vou conseguir fazer nada. Mas aí que tá. Aí ela, aí, ó, o troco. Não, mas você também tá treinando aí de areia, pô. Vai dar no mesmo. Acho que não, hein? Meu Deus, ela desvia muito, cara. Você é a pessoa que mais desvia que eu conheço. Não errei. A gente vai me arrastar aqui logo já, né? Ah, mano, eu não consigo finalizar. Meu Deus do céu. Olha lá, hein, garoto. Olha lá, hein. Que isso, Ui. Posso nem passear um pouco, mas... Olha lá, hein, garoto. Não! Não foi com Deus. Não foi, porque foi muito alto. Rapaz, mas... É. Eu tô tentando fazer isso aí. Se você tivesse dado um cliquezinho, ele ia com Deus. Ah, é? E ele deu o cliquezinho agora. Bom. É, você não pode me dar essas informações aí, não. É, eu dei informações privilegiadas. Só tá faltando duas habilidades. Você completando essas duas habilidades do combo, vai ficar perfeito. Você já sabe mandar o V, o C e o Z e o Z da God. Falta você mandar o C e o X da God e, às vezes, finalizar com o X da Ice. Então, tá faltando só o finalizar. Tipo, a vida fica amarelinha, indo pro laranjinha, sabe? Uhum. Só tá faltando só um negocinho, assim. Só um, né? Uhum. Só o toque especial. Desviar. Você é a pessoa que eu mais conheço que desvia. Nem o Kafa desvia tanto, assim, das minhas habilidades. Ô, louco. É sério, é sério, né? Então, só tá faltando uma coisa mesmo, né? Tipo, eu ser boa. Finalizar o combo. Só finalizar o combo que falta. Ou eu... Não, para, para com isso. Não, beleza. Mas, enfim, como todo convidado, agora vamos tirar uma fruta lá. Bora, bora. Mentira, nem tenho convidado, pô. Ah, e eu sou o quê? Ah, você é o primeiro. O segundo convidado. Ah, é? É, literalmente. É que eu só queria que você girasse uma fruta. Eu não tenho dinheiro. Vai que você tira uma adoga aí, sei lá. Nossa! O quê, o quê, o quê? Se você acertar, eu te dou essa fruta. Ela tem algo relacionado comigo, mas é recente. Ficou fácil. Agora você tá usando areia. Antes era a Ice. Uhum. Areia? Acertou. Olha. Eu tô de areia e ganhei uma fruta da areia. Você consegue... Tchau, tchau, tchau. Eu não consigo guardar. Bora, eu vou embora. Eu vou embora daqui. Ela recusou minha areia. Mano, eu vou comer em sua homenagem agora. É que você me deu a Ice permanente, então dá para comer. Aham. Tem gosto de quê? Mano, de areia. Então tá bom, né? Ainda bem. É. Porém, vou voltar para a Ice. Mas enfim, gente. Vocês viram aí? Batalha incrível. Infelizmente, ficamos de 5x1. Mas foi meu primeiro PVP, então tá valendo. É para deixar marcado mesmo na memória. E se vocês querem mais vídeos com a FBR, comenta aí embaixo. Deixa bastante like que eu vou estar de olho nos comentários, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Amo vocês e nos vemos no próximo vídeo. Onde eu vou treinar mais PVP. E quem sabe já caçar bounty, hein? Já tô com medo, velho.